É muito difícil pra mim, e provavelmente pra vocês também. Copa e Sarabe morreram, mas nós somos fortes. Ele certamente estará com os outros reis do passado em nossos corações. Nunca nos esqueceremos dele. Minha pobre mãe, que tentou salvá-lo dando sua vida, foi em vão. Quanto sou grata. Como pode achar graça? Estamos falando da morte do meu filho. Simba! Elas são seguidoras da Zira! Sumam do meu reino, agora! Como elas puderam? Realmente, como puderam. Tchau! UF! Obrigado.